Agora a gente fala de um dado preocupante, sete cidades da região nordeste mineira lideram o desmatamento da Mata Atlântica, né? São cinco cidades do Vale do Jequitonha e outras duas do Vale do Mucuri. Tá tudo com o Fantoni Pesso lá. Ô Fantoni, vamos cuidar da Mata Atlântica, Fantoni! Muito bem, Nicomedes. Veja o tamanho do desastre ambiental dos 437 municípios com maior vulnerabilidade, com maior índice de desmatamento ou de agressão ao meio ambiente, sob risco de, às vezes, até um desastre ambiental a qualquer momento. Dez foram relacionados com o maior, como os municípios com o maior índice de desmatamento, principalmente do bioma da Mata Atlântica. Vale ressaltar, Nicomedes, que o estado de Minas Gerais tem um recorte, uma parte da Mata Atlântica muito considerável no país, mas isso vem sendo paulatinamente destruído por ação humana e, de certa forma, clandestina. Então, veja bem, o levantamento da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, e também da ONG SOS Mata Atlântica, identificou os dez municípios com maior índice de desmatamento. Nós temos a relação deles aqui, Nicomedes. São Setubinha, Novo Cruzeiro, Águas Vermelhas, Caraí, Itaipé, Rubelita, Capitão Enés, que é a única que foge aqui do nosso território, e ainda Almenara, Cachoeiro de Pajeú e também Pedra Azul. Então, esses dez municípios, Nicomedes, estão na ponta da área de desmatamento. E vale ressaltar que esses dez municípios estão entre os 30 maiores com índice de desmatamento no país. E esses 30 municípios do Brasil, Nicomedes, são responsáveis por 68% do bioma da Mata Atlântica, segundo levantamentos de 2023. E esse bioma da Mata Atlântica, ele está presente nos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também do Piauí. E aí, Nicomedes, o que que isso foca, principalmente aqui na região? É que, por que que Araçuaí apareceu na lista, liderou como cidade com maior índice de calor no ano passado? Lembra? Araçuaí chegou a 44,8 graus centígrados, foi a cidade mais quente do Brasil. Então, Nicomedes, por que que isso acontece? Está aqui, ó. É esse o resultado. Por quê? A questão do desmatamento. E nós falamos, não adianta, a Assembleia Legislativa fez até uma audiência para poder levantar como evitar essa questão desse desequilíbrio ecológico, esses acidentes ambientais. Então, tudo isso foi levantado, mas um dos motivos é isso aqui. Se não houver fiscalização, enfrentamento, frear esse desmatamento, Nicomedes, aí realmente, em breve, nós vamos estar num clima de deserto, Nicomedes. Misericórdia, Fantônia. Eu não estarei aqui para ver isso, não, é misericórdia. É melhor cada copo plantar a árvore aí, né? Ao invés de ficar desmatando, né? Está dado o recado aí, que recorte imenso, né? E a nossa região no meio disso aí, né? Vergonhosamente. Obrigado, viu, Fantônia?